Capítulo 132 Atividades Sociais Reuniões de intercâmbio social tornam-se proveitosas, instrutivas no mais alto grau quando os que se reúnem têm o amor de Deus ardendo no coração, quando se encontram para trocar ideias quanto à Palavra de Deus, ou considerar métodos para o progresso de sua obra e a maneira de fazer o bem a seus semelhantes. Quando o Espírito Santo é considerado como hóspede bem-vindo a essas reuniões, quando nada é dito ou feito para afastá-lo com tristeza, Deus é honrado, e os que se reúnem são revigorados e fortalecidos. Mas há reuniões sociais de outro tipo, onde o orgulho da aparência, a hilaridade e a futilidade muitas vezes se manifestam. Em seu desejo de divertir-se, os que as frequentam estão em perigo de esquecer a Deus, e acontecem coisas que fazem os anjos da guarda chorar. A cena de prazer torna-se, no momento, o seu paraíso. Todos se entregam ao riso e alegria ruidosos. Os olhos brilham, a face fica vermelha, mas a consciência adormece. Falta de espiritualidade Tal entusiasmo e inspiração não são de origem celeste, provém inteiramente da terra. Com tristeza, os anjos do céu contemplam o esquecimento daqueles por quem Cristo tem feito tanto. Quando sobrevém doença e morte àqueles que viveram meramente para agradar a si mesmos, descobrem tarde demais que não possuem azeite em suas lâmpadas, e que estão completamente incapacitados para encerrar sua história terrestre. O teor da conversação mantida em muitas reuniões sociais revela onde o coração é colocado. Os assuntos fúteis, os gracejos tolos, falados apenas para produzir riso, não representam devidamente a Cristo. Os que os proferem não gostariam de enfrentar o registro de suas palavras. Impressões erradas são produzidas nos ouvintes, e descrédito é lançado sobre Cristo. Oh, se os jovens cuidassem bem de suas palavras, pois através delas serão justificados ou condenados. Lembre-se de que Jesus está ao seu lado, aonde você for, observando suas ações e ouvindo suas palavras. Ficaria você envergonhado ao ouvir sua voz lhe falando e sabendo que ele ouve sua conversação? A pessoa que um dia foi uma cristã fervorosa e que toma parte nos divertimentos mundanos, encontra-se em terreno perigoso. Deixou a região impregnada da atmosfera vital do céu e lançou-se numa atmosfera de neblina e serração, pois em muitos casos as festas e reuniões de diversão são uma vergonha à religião de Cristo. Quem mantém ligação com Deus não pode, de coração, participar delas. As palavras que ouve não se acham em harmonia com seus gostos, pois não são a linguagem de Canaã. Os que estão falando não dão provas de que estejam elevando melodias a Deus em seu coração. Influências sutis Os superficiais no caráter e na experiência religiosa são rápidos em se reunir para se alegrar e divertir-se, e sua influência atrai a outros. Algumas vezes, moços e moças que estão tentando ser cristãos, segundo a Bíblia, são convencidos a unir-se ao grupo. Não querendo ser considerados como esquisitos e naturalmente inclinados a seguir o exemplo dos outros, colocam-se sob a influência daqueles que talvez nunca sentiram o toque divino na mente ou no coração. Se eles tivessem consultado com oração o padrão divino para aprender o que Cristo disse a respeito do fruto que deve ser produzido pela árvore cristã, compreenderiam que esses entretenimentos eram realmente banquetes preparados para impedir que as pessoas aceitassem o convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Algumas vezes acontece que, frequentando lugares de diversões, jovens que foram cuidadosamente instruídos no caminho do Senhor são iludidos pelo brilho da influência humana, fazendo amizade com aqueles cuja educação e hábitos tem sido de caráter mundano. Vendem-se a uma existência de servidão ao unirem-se com pessoas que não têm a beleza de um espírito semelhante ao de Cristo. Os que amam e servem verdadeiramente a Deus temerão descer ao nível do mundo ao escolher a companhia de pessoas que não têm Cristo reinando no coração. Permanecerão corajosamente ao lado de Jesus, ainda que sua vida tenha de ser de abnegação e sacrifício. Cristo viveu uma vida de serviço e sacrifício por nós. Será que não podemos fazer algo por Ele? Não são a expiação que Ele fez por nós e a justiça que deseja nos comunicar temas dignos de ocupar a mente? Se os jovens tirarem do tesouro da Bíblia as riquezas que ela contém, se meditarem no perdão, paz e justiça eterna que enchem a vida de abnegação, não terão desejo de emoções e divertimentos duvidosos. Cristo se alegra quando os pensamentos dos jovens se ocupam com os grandes e enobrecedores temas da salvação. Ele entra no coração de todos esses como hóspede permanente, enchendo-os de alegria e paz. E o amor de Cristo na alma é como uma fonte de água que dará vida eterna. João capítulo 4, verso 14 Os que possuem esse amor terão prazer em falar das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O eterno Deus traçou a linha de separação entre os santos e os pecadores, entre os convertidos e os não convertidos. As duas classes não se misturam de forma imperceptível, como as cores do arco-íris, mas são tão distintas como o meio-dia e a meia-noite. O povo de Deus não pode com segurança relacionar-se intimamente com os que conhecem a verdade, mas não a praticam. O patriarca Jacó, falando de certos atos de seus filhos, os quais o horrorizavam, exclamou Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões. Gênesis capítulo 49, verso 6 Sentiu que sua própria honra se comprometeria se ele se associasse com pecadores em suas ações. Ergueu o sinal de perigo, advertindo-nos a evitar más companhias, para que não sejamos manchados pelo mal. E o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, emite uma advertência similar. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Efésios capítulo 5, verso 11 Reuniões sociais aceitáveis Todo talento no sentido da influência deve ser sagradamente devolvido e usado com o fim de ganhar pessoas para Cristo. Moços e moças não devem pensar que seus jogos, festas e entretenimentos musicais, como geralmente são dirigidos, são aceitáveis a Cristo. Repetidamente me tem sido dada a luz no sentido de que todas as nossas reuniões sociais devem ser caracterizadas por uma clara influência religiosa. Se nossos jovens se reunissem para ler e entender as Escrituras, perguntando, que posso fazer para conseguir a vida eterna? E então se colocassem unidos ao lado da verdade, o Senhor Jesus faria descerem suas bênçãos ao coração deles. Se todo membro da igreja, todo o obreiro de nossas instituições compreendessem que esta vida é uma escola na qual nos preparamos para o exame do Deus do céu quanto à castidade, pureza de pensamento, abnegação nas ações. Cada palavra e ato, cada pensamento, é anotado nos livros de registro do céu. É através do poder e da eficácia da verdade que devemos ser santificados e elevados à verdadeira dignidade do padrão estabelecido na palavra. O caminho do Senhor só pode ser aprendido através da mais cuidadosa obediência à sua palavra. Estude a palavra.